Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje é terça-feira e aqui na minha cidade, né, em Curitiba, voltou as aulas de todos os colégios ontem, né, pai? Agora a gente tá passando na frente de um colégio que tem aqui perto da minha casa. A nossa casa fica entre dois colégios, então... Mas aqui a gente não tá pegando tanto movimento, né, porque a gente sai mais cedo. Mas na saída, quando eu tô voltando pra casa, já tem um movimento maior de carro, van, enfim, né, por causa dos alunos. E ainda não é tanto, porque com o novo ensino médio, o pessoal sai só meio dia e meia, e ali nesse colégio eu acho que é integral pro ensino fundamental. E é isso, gente, eu vou gravar pra vocês hoje. Ontem eu tive aula de projeto de vida, português, português, e história e biologia. A gente também decidiu quem vai ser o representante de cada matéria. Eu fiquei com biologia e... não lembro, acho que eu fiquei com biologia e química, ou física. Agora eu não lembro, mas a gente decidiu tudo bonitinho, certinho. E é isso, galera, agora estamos indo pra escola. Partiu. Aqui a gente tá passando de um... do lado de um colégio que era antes, né, que fechou. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Bom, gente, já cheguei em casa, já almocei também e eu vou contar como é que foi hoje pra vocês. Hoje é terça-feira, tá? Terça-feira, minha segunda semana de aula já. Gente, hoje foi legal. Enfim, agora que começou realmente, né, as aulas realmente... Semana passada quem acompanhou o canal viu que a gente tava trabalhando só no carrinho de Olimã, né? Então, daí ontem começou realmente as aulas, então vou contar um pouquinho pra vocês. Bom, gente, essa semana foi realmente, né, que começou. Bom, a gente teve duas aulas de matemática, duas aulas de geografia e uma aula de português. Bom, na aula de matemática a gente fez uma pesquisa sobre grandezas proporcionais e inversas. Daí a gente fez a pesquisa, depois ele passou quatro exercícios pra gente fazer. Foi bem fácil, eu consegui fazer até. No começo deu aquela, né, tipo, o que é isso? Mas daí eu já entendi, peguei o jeito. No caso foi o que eu estudei no passado, né, e foi tipo mais uma revisão. Depois, em geografia, a gente fez uma atividade que ela passou, porque a nossa oficina é a plataforma 934 de Harry Potter. Então, o que aconteceu? A gente teve que pensar em algo que do filme de Harry Potter pudesse trazer pra realidade, pra ajudar a sociedade. Aí a gente ficou com bastante dúvida, né, porque foi meio difícil de pensar em alguma coisa, já que Harry Potter é tudo magia. Então não podia ser coisa de magia, tinha que ser algo, né, tipo, realista. Só que a professora falou que nada ia estar errado, tudo ia ser, tipo, certo, entendeu? Porque é um pensamento nosso. Daí a gente foi pro recreio, a gente ficou jogando vôlei. Foi muito legal que a gente foi lá no gramado, a minha amiga Malu, ela levou a bola de vôlei. E daí a gente ficou lá no gramado, veio um monte de gente jogar com a gente, foi muito, muito legal. Gostei bastante, tipo, ver o pessoal de outras séries, enfim, jogar com a gente, foi muito legal. E teve, no recreio, teve uma apresentação de robótica lá, tipo, pro pessoal conhecer e entrar pro clube, né, de robótica. Daí a gente foi pra aula e teve mais uma aula de geografia, né, porque ia ser duas, mas uma foi antes do recreio e outra depois. Na segunda aula de geografia, a gente deixou no Kahoot, a nossa equipe ficou em terceiro lugar. São sete equipes e a gente ficou em terceiro lugar. Graças a Deus, tipo, ia e voltava toda hora, porque foram 56 perguntas, eu acho, 54 por aí. Então, toda hora, e descia, e descia, daí a gente ficou em terceiro lugar. Era pra gente ter ficado em segundo, mas a gente desceu e foi pro terceiro. Mas, enfim, e depois, em português, o professor falou sobre o latim, né, língua formal e informal. Daí a gente teve que anotar algumas coisinhas lá e foi isso, gente. Daí, na hora da saída, eu e minhas amigas, que eu fiz até um videozinho aí, a gente ficou jogando vôlei lá no gramado de novo, e minha mãe chegou e eu fui embora. E foi isso, gente. Esse foi o meu dia, eu espero que vocês tenham gostado. Agora, começou realmente as aulas, né, como eu falei pra vocês. botou as aulas em todos os colégios. E eu quero que vocês me contem também como foi o primeiro dia de aula de vocês, né, porque foi ontem, hoje já é o segundo dia, no caso. Então, eu quero que vocês me falem. Pode comentar aqui como foi seu primeiro dia de aula, que eu vou ler, eu leio todos os comentários, tá? Mas, se tiver desativado, né, que vira e mexe o YouTube e desativa, vocês podem ir lá no meu Instagram, no Vlogs Oficial, me contar, no direct, que eu vou ver. E é isso. Então, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e dê seu joinha. E quando for se inscrever, não esquece de ativar o sininho das notificações, pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Beijão! E até o próximo vídeo. Tchau! Nossa, gente, hoje eu cansei de ficar jogando vôlei, mas foi muito legal. Beijo! E aí E aí E aí E aí